Olá meu colega, seja bem-vindo ao nosso fantástico curso O Segredo dos Refrigeradores Deixa eu te falar uma coisa Você sabe o que é isso aqui? Isso é um cilindro de gás para geladeira Você sabia que para colocar gás em uma geladeira Uma assistência técnica autorizada cobra em média entre R$ 250 a R$ 300 E deixa eu te revelar quanto a assistência técnica gasta para dar uma carga de gás em uma geladeira Em média entre 80 a 200 gramas de gás refrigerante Que é o gás de geladeira para dar carga em uma geladeira E você sabe quanto custa um quilo de gás para colocar gás para geladeira Um quilo de gás, que são mil gramas Ela custa em média entre R$ 35 e R$ 45 Um quilo de gás você coloca no mínimo em cinco geladeiras Então fazendo as contas é muito simples Para você colocar gás em uma geladeira Você vai gastar em média R$ 10 no máximo de gás Você gasta para colocar em uma geladeira Somente isso, somente isso Opa, outra coisa Se gasta R$ 3 em um filtro Porque toda vez que se troca o gás de uma geladeira É preciso trocar o filtro Somando uma assistência técnica Ela gasta em média R$ 13 em média Para colocar uma carga de gás em uma geladeira Que a assistência técnica autorizada cobra do cliente Entre R$ 250 a R$ 300 Para colocar uma carga de gás em uma geladeira Mas por que eu estou te falando isso antes de me apresentar? Simples, para a gente fazer um cálculo Para você entender o potencial que é a renda de uma assistência técnica Que trabalha com geladeira Somando, se uma assistência gasta em média R$ 13 e cobra R$ 250 Ela está lucrando no mínimo R$ 237 de lucro limpo E sabe quanto tempo se gasta para trocar Para colocar uma carga de gás em uma geladeira? Em média R$ 30 a R$ 40 Com um serviço rápido e simples Se coloca um gás em uma geladeira Eu quero me apresentar agora Eu sou Anderson Rei Sou proprietário também da assistência técnica Refrimac Que atualmente temos duas oficinas Aqui em Florianópolis temos uma E lá no Maranhão temos outra E sou também proprietário da Refrimac Online Que é esses cursos que nós temos na área de refrigeração Na área de ar-condicionado Na área de máquinas de lavar Já trabalho nesse ramo de refrigeração Há mais de 10 anos Eu sei então do que eu estou te falando sobre geladeiras E estou aí recentemente Acabamos de lançar esse maravilhoso curso Que vai mudar a sua vida para melhor Acredite em mim, estou falando Vai mudar a sua vida para melhor Talvez você já trabalha com geladeiras Mas não tenha aquela experiência Aquela segurança para identificar problemas Principalmente em geladeiras Frost Free Que é um pouco mais difícil de trabalhar com ela Você precisa de um curso especializado Você não vai conseguir mexer em geladeira Frost Free Sem ter uma experiência, sem ter um curso Que é justamente o que nós estamos agora A oferecer para você Nesse curso você vai aprender Trabalhar com geladeira Frost Free Geladeiras convencionais Que é aquelas geladeiras que não é Frost Free E algumas aulas sobre Freezers Então se você chegou aqui Talvez você está procurando uma renda para mudar de vida Talvez você está querendo sair daquele seu emprego chato Que você só melhora a vida do seu patrão A sua vida só vive no limite Talvez você está vivendo o que eu vivia anos atrás Que tinha que estar aí no limite Trabalhando só para pagar o aluguel E para comer malmente alguma coisinha E para pagar o colégio do menino Ou do seu filho, da sua filha Com muita dificuldade Talvez você chegou aqui com essa dificuldade É justamente o que eu passei há anos atrás Então por isso eu lancei este curso Para mudar vidas de pessoas Para trazer para outras pessoas Possibilidades de ter a vida mudada como eu mudei Se eu mudei de vida Se eu mudei minha assistência Se hoje eu sou empresário Eu quero também transmitir isso para você Para você mudar de vida Para você ter tempo para sua família Para você aprender algo que realmente Seja valorizado no mercado atual Esse curso vai te ensinar E vai te deixar preparado Para fazer qualquer serviço na área de geladeiras e freezers Para você chegar na casa do cliente E com segurança fazer um diagnóstico preciso E realmente conseguir resolver o problema daquela geladeira O que eu estou aqui te apresentando É todo o conhecimento que você precisa Para trabalhar com geladeiras Tá bom? Tchau, tchau Grande sucesso do seu amigo Anderson Rei E nos veremos na próxima aula Se Deus quiser Tchau, tchau Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo Ou em qualquer vídeo aqui do canal Ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo É só você vir aqui na descrição do vídeo Clicar aqui em mostrar mais E aqui está o link Ele vai estar sempre aqui O link para você acessar o curso Ou continuar assistindo o vídeo E aqui também você pode ver uma pequena descrição Do que contém o curso Então clicando aqui ou aqui embaixo Você vai ter acesso a página de venda do curso Ou vai continuar assistindo o restante do vídeo Ok? Obrigado E aí E aí E aí